E aí galera, tudo bom? Espero que sim! Sou a Gisele, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí que tá assistindo, quiser comprar, quiser cadastrar, perra, grita, chama a Gi, bora aí montar sua caixinha, bora aí fazer sua comprinha, né? Lembrando aí que a gente tem o Instagram, Facebook, site de vendas, né? Como eu já comentei, né? Temos o TikTok, além do YouTube, né? E se quiser conversar comigo, meu WhatsApp tá aqui embaixo, manda uma mensagem por lá, tá bom? Galera, hoje eu vim mostrar umas peças pra vocês, jeitosinho, mini jeitosinho, jeitosinho, jeitoso, caixa ideal. Lançamentos aí da Tupperware, junto com umas peças, com uma peça que eu já tinha aqui separadinha. Gente, que sucesso, né? Como essa daqui é ela, só tem ela por hora, né? O mini jeitosinho. A gente tem esse mini jeitosinho vermelhinho, tá? Ele tem todo o floco de neve embaixo. O mini jeitosinho em si, gente, ele é de 250 ml. E eu, pra falar a verdade, eu sou apaixonada por esses mini jeitosinhos. Em casa eu devo ter na faixa aí uns 16 mini jeitosinhos, mais ou menos, viu, galera? E eles são um espetáculo. Sabe por que eu gosto muito deles? Porque, assim, sempre acontecia o seguinte. Lá em casa, só eu e o Fred, né? A gente tem a Leinha lá, só que a Leinha é a ração, né? Então, é só eu e o Fred. O que que acontece? Eu vou separar, às vezes, alguma mistura, alguma coisa, né? E eu quero colocar, tipo, uma mistura só pra mim e pra ele, né? E aí, tipo, colocava, tipo, dois bifão? Não dá nem na metade do jeitosinho. E é todo esse espaço no meu congelador. O que eu faço agora? Congela onde esse tipo de coisa? No meu mini jeitosinho. Molho de tomate, mesma coisa, né? O mini jeitosinho pro meu molho de tomate, como ele é concentrado, né? Que é eu que faço o meu molhinho, né? Era muita coisa pra algumas coisas que eu ia fazer. Então, eu uso hoje, quem? Eu uso o meu mini jeitosinho. O jeitosinho, o jeitoso, o caixa ideal, eu uso pra outros alimentos. Eu uso pra uma calabresa, pra um bacon, né? Um alho poró, que eu gosto de congelar em quantidade. Enfim, a gente já vai falar desses produtos. Agora, o mini jeitosinho, eu achei maravilhoso por conta disso, né? De eu conseguir aproveitar melhor o espaço dentro do meu freezer. E uma outra coisa, se eu não me engano, se eu não falo em memória, era... ele dá pra colocar, é três... Não lembra agora, gente? Acho que é três jeitosinho, ou dois jeitosos, e sobrava um espaço em cima da minha gaveta do congelador. Hoje, eu consigo colocar um mini jeitosinho em cima ainda. Então, dá pra fazer um aproveitamento master no meu congelador, por conta dessa peça aqui, tá? O mini jeitosinho em si, tá? Eu tenho ele disponível, pelo menos nesse momento, agora, que eu tô gravando um vídeo, em três cores, tá? Olha só, eu tenho três cores aí disponíveis de mini jeitosinho no momento, tá, gente? Na hora que você for entrar em contato, se eu tivesse, era o maior prazer vender pra vocês. Mas se eu não tiver, eu fazer o quê, né? Então, eu tenho aqui, olha, o roxo, o verde e o vermelho, tá? Então, três cores aí de mini jeitosinho pra vocês. Olha que lindos, tá? E aí, o que a gente tem também? A gente tem os mini... tem os jeitosinho, tá? O jeitosinho, ele é de... quantas ml? Olha lá, ó, 400 ml, tá? E ele também tem todos os flocos de neve em volta. Uma coisa que eu achei bem bacana desses jeitosinhos é isso, gente. Eu tô encantada ainda com esses floquinhos de neve em volta deles. Sinceramente. E não é porque eu quero ficar vendendo pra vocês. Você sabe que se eu gosto mesmo do produto, eu falo. E os jeitosos, né? E dois jeitosos aqui. O jeitoso em si, ele é de 800 ml, tá? Ele é bem maiorzinho, olha só. Que fofinho, tá? Que lindo. Uma coisa que eu gosto de congelar em casa também é mussarela. Eu gosto de comprar peças maiores de mussarela. Daí, eu ralo no fusel e congelo por jeitosinho com a mussarela já ralada, tá? E aí, conforme eu vou utilizando, aí eu vou tirando do meu congelador e vou colocando na minha geladeira. Aí, ela meio que descongela, eu posso usar. Não altera o sabor, não estraga. E você economiza, porque se você comprou mais, né? Comprou em peça, né? A peça, geralmente, é um valor abaixo, né? E aí, pra fechar aí, né? Desses lançamentos que a Tapoer trouxe... Ai, eu vou colocar por baixo também, que meu toque! Tem aqui a caixa ideal, tá? A caixa ideal, ela é de 1.4 litros. Tá saindo aí, né? No valor promocional na vitrine 8. Agora, eu não sei quando vocês vão entrar em contato, né? E tal. Não sei se vai estar na promoção ou não. Então, não falo mais valores nesses vídeos por conta disso, tá? Mas, apresentar mesmo os produtos, tá? Então, todos esses produtos que eu mostrei pra vocês são produtos que vão no nosso congelador, não vão no micro-ondas. Muito importante salientar isso, tá? E o legal deles também, que vão na lava-louça, pra quem utiliza aí, pra quem tem lava-louça em casa, tá? Então, a caixa ideal, ela é de 1.4 litros. A gente tem aqui, olha só, a largura dela, 14 centímetros. Aqui, a gente tem 23 centímetros. E 6.9, pra vocês terem noção. Ela é bem grandinha aí, bem bacana, tá? E pra quem gosta de fazer joguinho, gente, olha que coisinha mais fofa que fica, né? Se você tem aí, olha, um de cada, por exemplo, olha pra vocês verem como que pode, né, aproveitar aí o espaço no seu congelador. Nossa, Gi, mas as peças são coloridas, eu não vou saber o que tem dentro. Gente, dica da Gi. Sabe aquelas etiquetas brancas que a gente compra? Eu aqui conheço muito da marca Pimaco. compra aquele cartelão que vem vários, né, adesivinho. Eu compro daquelas, escrevo que eu quero, recorto, coloco aqui e levo lá pro meu congelador. Quando eu tiro do congelador, tá? Que eu vou tirar pra pôr, pra descongelar, ou pra utilizar já, eu já arranco a etiqueta. Não gruda, não marca, não fica nem sinal de nada nos jeitosos, nos jeitosinhos, nas caixas ideal. Gente, faz muito tempo já que eu faço isso. Praticamente desde quando eu casei, eu guardo meus jeitosinhos com um adesivinho desse jeito. Não tem problema com meus jeitosinhos, tá? Então, tenho uma ideia aí pra vocês, né, como vocês podem estar utilizando. E aí o roxinho também forma um joguinho, né, pra quem quiser, não só o verde. Olha só, dá também pra formar um joguinho bem bacana. Gente, olha que tudo! Olha que fofo! Uma fofura, né? Dá pra ficar encantado, não dá? Eu fiquei! E aí a gente tem por hora o mini jeitosinho, né, somente no vermelho, tá? Então, são esses os produtos que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, galera! E é isso! Beijinhos da Gia! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti